Fala meu consagrado ou consagrada, aqui é Gabriel Botcher e hoje eu vou tirar uma dúvida que muita gente fala comigo, que é, Gabriel, eu fiz meu site, ficou top no desktop, top no desktop, enfim, só que na hora de passar pro celular não fica legal, eu venho aqui e aí fiz um site legalzinho, bacaninha, tá tudo bem bonitinho, só que aí na hora que eu venho pra colocar na versão de celular, fica tudo desajustado, fica tudo, boa parte das coisas, uma bagunça, desalinhado e tudo mais, como é que eu faço? Basicamente, o elemento ele vai te dar algumas opções e você vai ter certas limitações e outras, mas uma certa liberdade a mais. Quando você clica, por exemplo, em objetos ou aqui, ou de texto, em algumas partes de configurações, você vai ver que vai aparecer esse celularzinho aqui, essa opção de tablet, opção de desktop e a opção de celular, né? Nem sempre vai ter essa opção e você tem que ficar muito atento a isso, certo? Por exemplo, nosso desktop lá já tá bonitinho, todo estruturado, você pode ver aqui, ó. Tá tudo funcionando, porém, eu preciso ajeitar as coisas pra que elas fiquem bonitas, no, fiquem bem organizadas no mobile, né, no celular, porque basicamente boa parte do público vai ser no mobile, vai ser do celular. Então vamos lá, a gente vai analisar o que que a gente consegue trabalhar com o desktop e com o mobile na mesma sessão e algumas coisas a gente simplesmente só não vai conseguir fazer e tem que fazer uma duplicata e eu vou ensinar pra vocês dois métodos, beleza? No primeiro aqui, ó, eu vou pegar aqui e fazer um ajuste simples, rápido, pra gente poder pegar, ó. Dá pra lateral, os títulos talvez grandes demais. Então a gente vai pegar aqui, ó, tem o celularzinho. Então o que eu mexer aqui, que tiver esse celularzinho, quer dizer que não vai alterar no desktop. Se tiver o celularzinho, não altera. Se não tiver, por exemplo, a cor do texto, não tem o celularzinho. Se eu alterar aqui, vai mexer lá no desktop também. Então eu não posso mexer nisso daqui. E se eu tiver que mexer, eu vou mostrar a segunda opção daqui a pouquinho, tá? Aqui eu vou diminuir, ó, 32, eu vou deixar um 25, ó. Olha o logo aqui, ó. Tem o celularzinho. Então, dá pra jogar no meio. Mesma coisa, eu posso vir aqui em estilo. Tem o celularzinho. O botão, a mesma coisa, ó, alinhamento. Tem o celularzinho. Tudo isso daqui tem, ó. Queria que casse um pouco maior essa caixa, né? Eu vou pegar aqui em largura, ó. Tá vendo que tem o celular, ó. Sempre que tiver o celular, que você puder escolher a opção aqui, basicamente você pode alterar que não vai fazer nenhuma alteração na outra versão. Vai alterar somente no celular. Se não tiver, Gabriel, eu queria mexer na opacidade. Beleza. Se você mexer aqui, vai ficar idêntico lá no PC. O que você mexer aqui que não tiver o celular vai ficar idêntico. Beleza? Ah, mas Gabriel, tem outra alternativa? Aí você sempre vai levando em consideração. Por exemplo, aqui o fundo, ó. Aqui quando a gente vai fazer mobile e celular, mobile e celular, desktop e celular, a gente faz fundos diferentes pra cada um dos dois. Certo? A gente vem aqui e, ó, pode ver, ó, que até na imagem aqui, ó, tem o celular. Então, aqui eu posso tranquilamente trocar a imagem, que a imagem do desktop não vai mudar. Tudo que tem o celular eu posso trocar em um, que não vai afetar o outro. Se não tiver o celular, aí sim, aí eu tenho que tomar cuidado. Certo? Que basicamente, acho que eu não sei onde tá exatamente o fundo, acho que é esse daqui, É esse. Ó. O mesmo serve pra margens. Margens, praticamente, em tudo vai ter, ó, as margens de celular e de computador. Sempre que tiver desalinhado, ó, por exemplo, aqui, ó, aqui basicamente só o que a gente tem é um desalinhamento de margens, ó, você tá vendo que tá encostadíssimo nos cantos aqui, ó, você pode vir aqui, ó, nas opções da coluna, ó, desabilitar tudo, e aqui você pode habilitar uma margem padrão sua, pra você achar melhor. Tem uma parte aqui do site, inclusive, que eu acho que tá com uma margem, tá com texto gigantesco, não vai entrar não. Acho que é pra corrigir. Mas basicamente é isso, ó, tamanho dos títulos, você pode padronizar, ó, pegar aqui, ó, lá tava 25, 25, você pode padronizar o tamanho dos títulos. Uma forma de agilizar isso, mais uma, mais um bônus aqui pra essa aula, a forma de agilizar isso é copiar, e tá vendo as opções de estilo? Eu posso pegar e deixar essas opções iguais em tudo, ó, é um texto, ó, colar estilo, pronto, ó, viu que mexeu pra 25 igual esse? Lógico que aqui teria que ajustar porque tá faltando uma parte, talvez ajustar uma margenzinha. Aqui, se eu quisesse, eu poderia centralizar e tudo mais. Gabriel, e pras partes que eu preciso fazer muitas mudanças, preciso mexer em um monte de coisa, e não tem como, não tem celularzinho em algumas partes, ah, Gabriel, gostaria que isso daqui ficasse com opacidade baixa, eu gostaria que esse texto aqui fosse de outra cor, no mobile, diferente do desktop, enfim, eu gostaria que tudo fosse diferente, certo? Coisas que eu não tô vendo no celularzinho. Como é que eu faço? Como é que a gente faz aqui, em boa parte dos sites? Quando eu vejo que não dá pra mudar de uma forma que fique flexível pros dois, e fique bom pros dois, a gente vem aqui, ó, e a gente, opa, ó, eu clico com o lado direito e eu vou duplicar. Pronto, ó, eu tenho duas dessa seção agora. O que que eu vou fazer? Eu vou destinar cada uma dessas seções e dizer pro Elementor, olha, essa seção aqui, ela tá configurada certinho pro desktop, então eu vou deixar essa daqui aparecendo só no desktop, e essa tá configurada pro mobile, eu vou deixar aparecendo só no mobile, só no celular. Então, vamos por aqui, ó, por exemplo, essa daqui já tá bem ajeitadinha no desktop lá, a gente já sabe e tal, essa daqui já tá certinho, então eu vou vir aqui nas opções da seção, o vim é avançado, e vou dizer o seguinte, ó, hide é ocultar, ocultar no tablet e ocultar no mobile, que seria ocultar no tablet e no celular. Pronto, ó, deixei ocultado, você viu que como eu tô na versão mobile já vai ficar até cinza aqui pra mim pra que eu não agite. E aí essa daqui vai ser a minha seção do celular, então vou dar um exemplo bem tosco, ó, eu mudei a ordem, inclusive mudar a ordem dos fatores aqui, independente de qualquer parte aqui, mudar a ordem, vai mudar no PC também, então se você tiver que mudar a ordem dos fatores, é, já faz desse jeito aqui direto, ó, quero mudar a ordem, eu gostaria que esse texto aqui fosse azul, celular, todo laranja, eu acho que no celular cabe que fique mais todo laranja, e eu quero que esse botão tenha outra cor no celular também, né, vou colocar junto com o verde, pronto, quero que tenha outra cor no celular. Fiz essa baguncinha aqui, mas é só pra dar um exemplo. Tá totalmente diferente, e se você abrir lá no computador, ó, você vai ver que ficou completamente desconfigurado, ó, aqui tá configuradinho, viu como desconfigurou? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa seção e a gente vai dizer pro computador, pro Elementor, Elementor, eu vou vir aqui em avançado, eu vou vir em responsivo, e vou dizer, esse daqui eu não quero que apareça no desktop. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que quando você abrir, lá, lá, abrir o link do site, o seu usuário abrir o link do site, quando ele estiver no mobile, ele não vai ver esse, e você vai ver agora que quando for pro desktop, vai ficar cinza o outro lá que tá desconfigurado, ó. E quando ele estiver no desktop, não vai ver esse, essa seção simplesmente vai sumir, e aí você pode fazer suas edições tranquilamente, editar as duas versões separadamente, muito dos sites que a gente faz aqui, pra poder fazer uma experiência personalizada pra cada dispositivo, eu faço aqui, ó, crio todo o site desktop, depois vou duplicando lá embaixo, e vou deixando tudo mobile, do meu jeitinho, sem precisar me preocupar se vai ficar desconfigurado de um ou de outro, eu faço personalizado pra cada um dos dois, entendeu? Basicamente, essa é a forma mais fácil de fazer isso. Espero que você tenha gostado, se você gostou e te ajudou, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário se tiver alguma dúvida, ou nem que seja só pra apoiar, falar, ô Gabriel, gostei, pô, irmão, esse vídeo me ajudou muito. Clica lá embaixo, e um grande abraço, até as próximas aulas.